Lembrar do poeta Gioia Júnior, que fez grande história na literatura evangélica. Ele tem um soneto, oração para que eu seja um bom samaritano. A nossa vida é um caminhar também, do pó primeiro ao derradeiro pó, partimos de qualquer Jerusalém para alcançar alguma Jericó. Vamos assim, despreocupados e sem pensar e vemos, atirados e só, um pobre peregrino sobre quem socos e pontapés deram sem dó. Seja eu que caminhe de alma aflita e veja o réu da fúria do chicote, para que num esforço sobre-humano mate a minha tendência de levita, dobre o meu coração de sacerdote e surja como um bom samaritano. Eita, esse é o Jerusalém, em poucas palavras de muitos cursos. Deus te abençoe.